E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Queridos amigos, começando hoje o novo capítulo da obra Agenda Cristã, de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. É o capítulo 6, em seu benefício. Não se agaste com o ignorante. Certamente, não dispõe ele das oportunidades que iluminaram seu caminho. Nós podemos, nesse momento, nos lembrar da expressão que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eles não conheceram Deus conforme você conhece. Então, naquele momento, o conhecimento de Deus, e Leandrini fala na obra Cristianismo e Espiritismo, que a ideia que o homem faz de Deus é determinante, é o condicionante para a sua atitude, para a sua postura diante da vida. Então, para aquele que acha que Deus é o Senhor dos exércitos, ele vai estar sempre belicoso, ele vai estar sempre em luta, ele vai estar sempre, para que ele prevaleça, ele tem que derrubar alguém. Essa é a ideia que ele tem. E Deus está do meu lado, né? Então, se ele está do meu lado, o que for contra a minha ideia, o que for contra o que eu penso, é a inimizade, é a dificuldade. Essa é a ideia do Senhor dos exércitos. Então, gente, esse conhecimento vem de oportunidades. Vamos pensar nas oportunidades que tivemos. Muitos, a maioria de nós, nasceu num lar. Ah, mas tinha problemas. Relacionamento sempre tem problemas. Mas nós nascemos num lar. E se sobrevivemos até hoje, é que tivemos condições de alimentação e de abrigo. Porque se nós não tivéssemos que ele nos abrigasse, nos alimentasse, da época de bebê até a infância, Com certeza, hoje, não teríamos sobrevivido às intempéries da vida, às dificuldades da vida. E a maioria de nós foi à escola, conseguiu ser alfabetizado. E isso abre um caminho para a vida muito boa. É uma oportunidade que a vida nos dá. E a partir daí, o trabalho, a constituição de uma família, as coisas começaram a acontecer. E essas oportunidades, se elas forem valorizadas, elas vão dar o chamado bem-estar, a alegria de viver. Um conforto relativo, que a tendência seria dulcificar as nossas atitudes. Nos tornarmos pessoas mais sóbrias, mais compreensivas, mais humanas. E até mais solidárias. Mas, quando eu ignoro, quando eu ignoro que tudo isso que eu recebo são favores de Deus e meu benefício, E que tem um objetivo na minha vida, Eu, muitas vezes, começo a formar sistemas de vida que são altamente desastrosos. Por quê? Porque eu ignoro. E aí, o que que se faz com o ignorante? Ele vai ter que ser esclarecido. Ele vai ter que ser ajudado. Não é isso que o professor faz? Qual é o professor que reclama e fala assim, Ah, recebi aquelas criancinhas lá no maternal, não sabem nada. A gente vai até ir, né? Porque a criancinha lá no maternal, ela vai, vai ter todo aquele trabalho, vai ser desfraudada, Vai começar a aprender a falar, a se dirigir ao outro, a criar espaços. Não é isso? É tudo aos pouquinhos. Então, a ignorância existe para ser esclarecida. E que coisa boa é poder fornecer ao outro a bênção do esclarecimento. Sermos intérpretes do esclarecimento. E, muitas vezes, essa ignorância, ela é fruto da falta de oportunidade mesmo. A criatura teve um meio familiar adverso, não teve tantas oportunidades, não é? E o contato até com o outro foi um contato, assim, muitas vezes até perverso. Isso faz com que alguns corações endureçam. E aí, quando eles vêm se referir a nós, ou nos abordam, a forma de abordagem é de acordo com aquilo. Que naquela existência, ele amealhou, muitas vezes, almas, ainda jovens, no processo evolutivo. Então, é essa compreensão que André Luiz vai pedindo para nós e nosso benefício. Porque, às vezes, eu me aborreço à toa. E, no final, o outro nem entende por que é que eu estou tão nervosa, que eu estou tão irritada, tão desequilibrada, se ele não fez nada. Porque aquilo que ele fez ou falou, não tem para ele o sentido que tem para nós, em função da diversidade de oportunidades, de experiências, de aprendizado. E, continua André Luiz, falar. Evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas. Permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro. E o que é que é o fanatismo? É a visão de uma única ideia, do único jeito, do único modo. E, isto, é como diz André Luiz, é o cárcere do exclusivismo. A criatura está presa naquele ponto de vista. Ah, mas, então, eu não vou ser fiel às minhas ideias? Ser fiel é uma coisa, ser fanático é outra. O fiel, ele consegue analisar outras ideias e ele chega à conclusão que, para ele, aquele entendimento é o melhor. Tudo bem. Agora, o fanático, ele não admite que o outro possa pensar diferente dele. Aí, a gente vê essas situações dos homens bombas, né? Essa situação de você destruir lá um local qualquer que faça uma atividade que contraria a sua ideia. Isso é fanatismo. Isso é fanatismo. Então, não vamos discutir, não. Muita vez, a gente é abordado por fanáticos. E aí, eu lembro que, uma vez, Chico Xavier foi abordado por alguém, né? E falou assim, ah, mas aí, você é crente? Você é crente? Como é que é? É a situação toda, né? Querendo dizer que o espírita era seguidor do diabo. Aí, ele colocou assim, eu aceito a interpretação do evangelho de Jesus de acordo com os princípios da doutrina espírita. Acabou. Acabou com o outro. Acabou com o outro. Acabou a discussão. Acabou a discussão. Acabou a dificuldade. Porque não vai adiantar. O outro não vai sair do ponto de vista dele. E quando eu começo a argumentar, a querer impor, eu estou sendo fanático. Olha que interessante. Porque eu não estou, às vezes, nem ouvindo o que o outro está falando. Mas eu estou querendo falar aquilo que eu acho, que eu sei, né? Que está perfeito. Então, cuidado, meus amigos. Cuidado. E assim, não vale a pena de gastar o nosso fluido com essas questões. Esse momento mesmo, em todos os momentos, mas nesse mesmo, muita gente manda determinadas plataformas políticas, determinadas situações apaixonadas sobre candidatos, sobre quem está na situação, qualquer situação. Ou contra ou a favor, tudo isso. E aí, eu conversava até com uma alma muito querida. Mas olha só, não vale a pena você gastar o seu fluido com isso. Se você sabe que o que fulano tem para mandar a mensagem é só isso, nem ler, porque não vale a pena você se aborrecer por essa questão. Porque essa pessoa é fanática com essa ideia. Então, ela manda querendo convencer você. Você vai se convencer? Não. Porque você é partidário de uma outra ideia. Então, não perca a amizade por causa disso. E nem se inflame. Porque, muita vez, através da leitura, eu começo a fazer aquelas brigas mentais. Em que, muita vez, eu não falo, mas na minha mente começa aquele movimento conturbado. E isso não é saudável. E a gente não reencarnou para isso. E o nosso fluido não foi dado para isso. Nem a nossa inteligência foi dada para isso. E continua, André Luiz. Não se perturbe com o mal criado. O irmão intratável tem, na maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. É muito interessante isso. Havia até, no humorismo, né? Que isso aí não é uma coisa para fazer graça, mas havia determinados personagens que era o seu Saraiva. E seu Saraiva ficava nervoso por qualquer pergunta boba que faziam para ele. Pergunta boba, não. Porque a pergunta só é boba para quem já sabe. Para quem não sabe, aquilo ali é uma novidade. Então a pessoa perguntava ou falava alguma coisa que era óbvia. E aí ele tinha uma crise. Tinha uma crise. E eu lembro que chegava alguém e falava assim, calminha, calminha. Aí a pessoa perguntava, tá calminha agora? Ele, agora não tô. Era um programa antigo que falava. E é interessante que mostra o quê? A malcriação. Porque se você pensar bem, gente, a grosseria que você faz ao outro não tem sentido. Se ele discorda de você, é para esclarecimento. Se ele fez algum mal, você precisa da reparação daquele mal, se ele fez mal a você. Tem que entrar num acordo. Na hora em que começa a briga, a malcriação, tudo isso, é o outro é intratável, né? E a dificuldade é essa. A gente sabe que tem pessoas que têm dívidas no comércio informal e aí a forma que elas têm para não pagar é o quê? É fazer uma malcriação. Porque ali começa uma briga e a partir dali, briga, ficou de mal, não precisa pagar mais. Mas a gente sabe que esse comerciante formal que sabe disso, ele fala assim, pode chegar aqui e falar o que quiser. E eu vou viva, vou ficar calado e daqui a pouco, no mês que vem, eu vou lá e cobro de novo. Porque ele sabe que a malcriação não é o problema com ele. É a criatura que não está bem com ela mesma. E aqui ele fala. Tem na maioria das vezes o fígado estragado e os nervos doentes. É o paciente, é psiquiátrico, tudo isso, ele se destrambelha por qualquer coisa. E aí, se eu começo a brigar com ele, eu acabo perdendo a razão. Vamos nos lembrar, eu creio que nos mensageiros, que há uma situação de loucos chegando ao plano espiritual, de espírito. E há uma senhora que reclama sobre a questão dos escravos, das missas que ela pagou, e que ela se penou no inferno um tempo muito grande, e ela vai justificando que os padres falaram que os negros não tinham alma, e que ela na casa dela ainda tinha a bondade de fazer com que o privilégio de participar da senzala dela, e vai falando. E aí o André Luiz começa a puxar a conversa com ela. E daqui a pouco chega o instrutor espiritual e fala assim, não faz isso não. Não vale a pena você perder o seu tempo puxando, perguntando de alguém que está louco. E vamos pensar se a malcriação, se essa forma explosiva, se essa forma agressiva de falar não é um aspecto de loucura, vamos entender bem, sobre o ponto de vista das relações sociais. Porque na lei da sociedade, quando fala em voto de silêncio, os espíritos falam que Deus não deu ao homem inutilmente a linguagem. Então a linguagem é para a gente se relacionar, é para a gente se apropriar do meio que se está, não é? E quando eu me relaciono com o outro, fica mais fácil porque a gente compartilha experiências. Quando eu uso a linguagem para outra questão, que não seja essa, o que é a malcriação? É uma resposta qualquer que a criatura dá. É uma explosão de cólera. Isto não é normal, quer dizer, normal por quê? Porque não é dentro da lei, nem da lei social, nem da lei de Deus. Então a criatura não está bem. E continua André Luiz a falar, Ampare o companheiro inseguro. Talvez não possua o necessário quando você detém excessos. E eu achei essa insegurança em qualquer situação, gente, em qualquer situação. Não tem gente que às vezes se recusa a fazer uma prece, um ligeiro comentário, nas nossas casas espíritas mesmo. E muitas vezes por quê? Porque ela se sente inibida diante daquele outro companheiro que estuda, que comenta, que fala, ela se sente mal. E aí às vezes facilmente, está vendo? Porque é orgulho, é orgulho. Porque quer fazer melhor que o outro, não consegue fazer. não, gente, é insegurança. E se nós nos olharmos, vamos ver que cada um de nós tem uma ponta de insegurança em alguma coisa. Em alguma coisa. Todos nós temos. Porque a gente é imperfeito, a gente está aprendendo ainda. Não temos todo o conhecimento nem todo o sentimento. Então carregamos a dose de insegurança. Mas muitas vezes eu olho o outro porque naquilo que o outro é inseguro, eu sou segura. Mas e nas outras questões? Como é que é? Então ele fala aqui, ampare o companheiro inseguro. Talvez não possua o necessário quando você tem excessos. E vamos pensar no necessário a execução daquela tarefa. Qualquer que seja. Qualquer que seja. Porque se eu não tenho o material suficiente, o que é que eu faço? Ou eu começo a economizar, ou eu faço mal feito, ou eu não faço. E aí, quando ele fala assim, quando você detém excesso, o excesso é para ser compartilhado. Não é para ser armazenado, é para ser compartilhado. Está sobrando? Vamos fazer isso? Porque quando eu acumulo excesso, vira tralha, não vira? vira tralha. E fica uma complicação toda vez, assim, meu Deus, lá vou eu ter que, olha, vamos ter uma expressão muito boa, lá vou eu ter que arrumar aquilo, ah, meu Deus, tirar aquilo tudo para depois colocar no lugar. Quase sempre são coisas fora de uso. Porque aquilo que eu uso, ele está sempre sendo renovado. E aí não está trabalho porque eu estou usando sempre. Eu coloco até no local mais acessível, não é? Então, vamos começar a perceber também os excessos que a gente tem na vida da gente, não é? Muitas vezes até um excesso de conhecimento que eu não compartilho e aí aquilo vai ficando na minha cabeça e daqui a pouco eu até confundo, eu até não atualizo, porque quando eu compartilho eu consigo atualizar e fica bom para mim, não é? E ele continua, não se zangue com o ingrato, provavelmente é desorientado ou inexperiente. E a ingratidão é algo assim muito interessante que ela é oriunda de uma expectativa. Eu faço e espero o retorno. Se o retorno não vem do jeito que eu quero, aí eu começo a reclamar, ah, está vendo? Não vou fazer mais nada para ninguém, porque olha a ingratidão. mas a ingratidão é porque eu quero gratidão. E aí, muitas vezes, gente, quem precisa de alguma coisa, a pessoa está desorientada e tem outros também que estão na inexperiência e no momento que é oferecido aquele recurso, a criatura imediatamente ela sai dali para providenciar o que está falho, o que está fazendo falta, o que está, para completar alguma coisa. E aí, a pessoa às vezes fala assim, eu até esqueci de agradecer. e em outras situações, a pessoa não foi educada na escola da gratidão. É isso. Ela não foi educada. Muitas vezes falta tanto, a revolta é tão grande que o coração fica seco, o coração daquela alma fica seco e ela não se compraz em agradecer. E eu não estou falando só aquela, não. Vamos ver a gente. quantas vezes por dia a gente agradece a Deus pela bênção do dia. E eu vou tirar aquela questão da prece da manhã e da noite. Porque muitas vezes é algo mecânico. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje e já dormi. Ou então de manhã. Senhor, obrigado que eu acordei e que eu posso acordar do meu dia. Isso muitas vezes são palavras que não tem correspondente sentimento. Mas vamos perceber com o sentimento mesmo. Quantas vezes eu agradeço a Deus pela dádiva do café da manhã, pela dádiva do banho de chuveiro. Eu lembro de um amigo, amigo querido, João Carlos Cunha, hoje no plano espiritual e naquele momento a gente foi de mocidade espírita e havia as semanas das mocidades espíritas. e era interessante que a gente frequentava uma e outra. A gente saía correndo, por isso as semanas não eram as mesmas. Então, a gente ia assistir, por exemplo, da Zona Sul. A Zona Sul tinha Leopoldina, Leopoldina era para Bangu. A gente se relacionava muito bem, isso fez um movimento de amizade muito grande. E aí, quem fazia as palestras grandes companheiras assim, assim, mais experientes com estudo, tudo isso, muito bom mesmo. E João Carlos Cunha, certa feita, numa dessas semanas da mocidade espírita, ele perguntou ao jovem, vocês já pensaram, já viram, a bênção de um chuveiro? De um banho chuveiro? E aí, um olhou para o outro, né, e ele falou assim, porque eu conheço uma família lá em Petrópolis, no bairro Bingen, não sei se é Bingo ou Bingo, gente que fala, que mora lá. E eles a vida toda moraram lá, eles nunca saíram de lá para nada. Eles vivem ali naquele bairro. E é um lugar muito frio, muito frio. E não existe a água encanada. Então, à noite, eles têm que sair para apanhar água na cisterna, no quintal, e a partir dali aquecer a água para tomar um banho. E ele falou para nós jovens, vocês já pensaram o que é isto? E naquele momento em que ele falou sobre isso, até aquelas pessoas que não tinham um chuveiro, mas tinham uma água para tomar, estavam aqui no Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro não faz aquele frio que faz em Petrópolis, por exemplo, avaliaram a questão da gratidão, que a gente acha que eu já pago a água, está tudo bem, não está bem não, agradecer. Agradecer o banho, agradecer a roupinha que a gente consegue vestir, não é? Agradecer a mobilidade, eu consegui levantar. Ah, mas hoje está doendo, eu levantei com uma bengala, mas teve a bengala para levantar. Ah, mas alguém que tem que me ajudar, eu tive alguém que me ajudasse. Trabalhar a gratidão, porque senão a gente vive desorientado, sempre buscando mais, 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 sem observar o que tem. E ele fala, então, num cisangue com ingrato, provavelmente é desorientado e inexperiente, porque quanto mais o espírito amadurece, quanto mais o espírito se integra à lei de Deus, mais agradecido ele será. Então, quando eu vejo, me vejo como ingrata, quando eu vejo o outro como ingrata, eu falo assim, meu Deus, esse companheiro está bem desorientado, ou então é bem inexperiente em termos de vida, ele não avalia o quanto de movimento, o quanto de trabalho para se obter isto ou aquilo, não é? Tem uma frase de Emmanuel, na lição do Fonte Viva Antissublime, que ele diz, a gente não imagina o trabalho, quanto, da harmonia, não é? Para a elaboração de um simples raio de sol. e a gente muitas vezes reclama que está sol demais, está sol de menos, choveu mais, choveu menos, e a gente não vê o trabalho da natureza. Por quê? Porque a gente ignora, porque a gente é inexperiente ainda. Que o Senhor Jesus nos abençoe este dia. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.